Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e a aula de agora é a aula de número 161 e nós vamos falar sobre as histórias das igrejas de nossa cidade, as igrejas históricas aqui da nossa cidade, tá bom? É uma aula de ciências humanas, então antes da gente começar a nossa aula, eu queria falar com vocês o seguinte, em nossa cidade existem diversas igrejas, diversas religiões, só que hoje em nossa aula a gente vai abordar as igrejas históricas, as igrejas que fazem parte da construção de nossa cidade, então a gente não está deixando outras igrejas de lado, não é essa a intenção, a nossa intenção é só para a gente apresentar para vocês como desde lá do surgimento de nossa cidade já existiu, né, o surgimento da igreja, das igrejas antigas aqui da nossa cidade surgiram praticamente próximos com o surgimento de nossa cidade, tá bom? Então não achem que a gente está aí deixando de lado as outras igrejas não, tá certo? Então vamos lá? Olha só, a primeira igreja, né, que a prova vai mostrar para vocês é a igreja que hoje, né, ela é a Catedral de Nossa Senhora Santana, que é conhecida aqui em nossa cidade como a Igreja da Matriz, né? E aí existe a Prefeitura de Feira de Santana, ela criou um memorial em homenagem à nossa cidade, e aí nesse site, que é um site da memória, que resgata a memória de nossa cidade, nesse site traz fotos antigas, né, traz toda a história de nossa cidade, né, com contribuições, colaborações de historiadores, de artistas, de pessoas famosas aqui, né, em nossa cidade. Então nesse material aí, que foi organizado pela Prefeitura, a PROA encontrou essas imagens, algumas dessas imagens que a PROA mostra para vocês, e também a explicação de que a construção das igrejas católicas de Feira de Santana, aqui de nossa cidade, ela tem uma história que se confunde com o povoamento da nossa cidade, né, como a PROA tinha falado com vocês no início. Desde lá do surgimento da cidade, né, que começou com o povoado, com o senhor Domingos e dona Ana, né, em que eles tinham uma fazenda, né, e que aquele lugar começou a crescer, né, e começou a surgir um comércio de boiadeiros, né, em que as pessoas passavam por ali, precisavam se alimentar, precisavam dormir, e a cidade foi crescendo. Em homenagem, né, à Santa de Devoção, né, eles construíram uma capela, né, para poder fazer as suas orações, seus agradecimentos, suas cerimônias religiosas, porque era distante, né, de outras. Então, para eles terem essa comodidade, eles criaram essa capela, né. E olha só como era essa foto antiga, né, que a PROA mostrou para vocês, que lá no site memorial de Feira de Santana, a gente encontra esse material e essas fotos. Então, olha só, no local onde os vaqueiros e comerciantes de gado se reuniam, foi erguida uma pequena capela, né, então não era desse jeito não, era bem menorzinha, que hoje sedia a Catedral Metropolitana de Santana, né. Então, hoje em dia, ela está maior, né, tem toda essa importância para a nossa cidade, mas no início ela começou mesmo como uma capela, né, para fazerem as orações, fazerem as reuniões, né, de agradecimento. Então, olha só que interessante, eles, nesse site, eles trazem alguns trechos, algumas falas de historiadores, né, que ao longo do tempo eles foram pesquisando e foram encontrando documentos que falavam como essa igreja foi construída, né, e olha só que interessante, ali onde os tropeiros paravam, construiu-se uma pequena capela dedicada a Santana e a São Joaquim, né, que a Santana, né, a Santa Ana, que era a avó, considerada a avó de Jesus, né, e aí eles construíam essa capela como a avó explicou para vocês. E aqui, até hoje, tem esse coreto lá na Praça da Matriz, né, olha só como mudou o cenário, a imagem, né, da foto. A prova vai passar aqui para o início, olha como ela está hoje e como ela era antigamente. Olha só, mudou um pouco, né, aqui a gente já vê uma outra foto mais antiga também, em preto e branco. E ao longo do tempo essas igrejas, essa e as outras igrejas que é para eu mostrar para vocês, elas foram passando por reformas, por melhorias na estrutura dos prédios, né, porque são prédios muito antigos, então, ao longo do tempo, o poder público e também os fiéis, eles foram fazendo reformas, melhorando a estrutura da igreja, né, e aí hoje em dia, olha só, essa também é uma foto bem antiga, né, aqui está o coreto, olha só como eram, né, eram espaços mais abertos, a gente vê que ao fundo não tem prédios como hoje tem, né, ao lado a gente tem o centro, o Feraguai, né, e aí toda a imagem desse lugar está modificada hoje em dia, né, porque o homem faz isso com o espaço em que ele habita, né, o homem modifica, às vezes modifica, afetando muito o meio ambiente, aí traz vários problemas, ora, ele afeta menos, né, então, aqui a gente vê que tinham essas plantas, né, que ornamentavam ali, enfeitavam a entrada da igreja, hoje em dia é bem diferente esse cenário, né, aí eu trouxe aqui essa imagem para mostrar para vocês, a gente já não vê tantas plantas aqui na frente, como antes, tem ainda uma parte verde da igreja, né, atrás, na praça como um todo, mas diferente do que era antigamente, né, e aí nesse coreto aqui, ó, é como se fosse um mini palco, né, só para vocês terem uma noção de como era, o que é esse coreto, né, é um palco dentro da praça, né, e aí nesse coreto eram realizadas festas, né, às vezes eventos da própria igreja ao longo do tempo, né, eram feitos aqui, festas tradicionais aqui da cidade, então, é, é, personalidades políticas de nossa cidade subiam aqui para dar discursos, né, então, é, esse coreto aqui tem muita importância também, assim como a igreja, né, e aqui as pessoas, ainda hoje, ainda acontecem eventos, né, o Natal Encantado aqui de feira, ele acontece também aí nesse local, aí na Praça da Matriz, e também acontece na Praça da Prefeitura, né, no Paço Municipal, e aí a gente vê a importância, né, dessa igreja ao longo da sua história, né, ela surgiu junto com a nossa cidade, né, por isso que ela foi a primeira que a Pró trouxe aqui para mostrar para vocês, né, e aí vocês já ouviram falar dessa igreja, já foram lá, né, nos últimos anos a Feira do Livro acontece bem pertinho dessa igreja, né, acho que tem dois anos, nos últimos três anos, que é a Feira do Livro, antes da pandemia, ela estava sendo realizada aí nessa praça, né, então, ela é, esse local é um local de fácil acesso, as pessoas conhecem esse lugar, é um local, um ponto de referência de nossa cidade, a Igreja da Matriz é um ponto de referência aqui de nossa cidade, né, o local que demarca mesmo, né, o surgimento de nossa história enquanto cidade, tá certo? Aí a Pró trouxe outras igrejas também que estão, que fazem parte da história de nossa cidade, né, a Igreja Nossa Senhora dos Remédios, que também fica no centro, também é uma igreja que é um ponto de referência, né, as pessoas falam, ó, é na Praça da Igreja dos Remédios, todo mundo aqui que é feirense, né, já sabe onde é que fica essa igreja, né, tem pessoas que frequentam essa igreja, né, então, ela também é muito histórica aqui para os feirense, né, e olha só, ela está situada na Praça Dr. Remédios Monteiro, e aí hoje em dia, né, tem o comércio de rua, tem bancos perto, tem lojas perto, né, tem clínicas médicas, então, é, como a Pró falou, é um local muito movimentado, então, aqui, ó, como a Pró disse, a caixa econômica está aqui do lado, e a igreja, ela é bem bonita, ela é pequenininha assim, né, mas ela é uma igreja bem bonita, né. Independente da religião que a gente tenha, né, as igrejas, né, elas têm um papel muito importante na história, na arte, na cultura, né, porque a gente vê aqui, ó, o desenho, a arquitetura das igrejas, né, a construção da igreja é algo histórico, a gente vê influência, né, de artes barroca, então, a gente vê que tem, aqui em Feira, né, tem igrejas que têm materiais que são, assim, únicos, que são históricos, que são patrimônios de nossa cidade, então, a gente precisa preservar, independente, a Pró, por exemplo, eu não frequento essa igreja, mas eu, não é porque eu não frequento que eu não vou conhecer a história dela e não vou preservar também essa história, porque faz parte de nossa cultura, né, é a partir disso que a gente vai saber como era antes, como é que as pessoas construíam casas antes, né, como eram as construções, então, as igrejas trazem uma história por trás delas, né, quando a Pró vai a Salvador com a turma, né, de alunos, a gente vê, tem igrejas lá muito históricas e que a gente vê coisas que a gente não veria em outro lugar, né, como se for, tem igreja lá em Salvador, que é considerado um museu mesmo, e as pessoas vão para visitar, conhecer, entender como eram, como eram as pessoas que frequentavam essa igreja antigamente, então, essas construções fazem parte de nossa história e de nossa cultura, independente da religião, beleza? Vamos ver aqui, ó, outra igreja, a Igreja Senhor dos Passos, também a igreja que tem a carinha aí de Feira de Santana, né, quem passa pelo centro de nossa cidade já vê a Igreja Senhor dos Passos, e assim, e novamente a Pró fala, também não é a igreja que a Pró frequenta, mas a Pró, vou contar um segredo para vocês, viu? A Pró, quando era mais jovem, adolescente, né, que ia lá na Biblioteca Municipal de Feira para estudar, fazer pesquisa, né, a Pró precisava ir lá no ponto, ou fazer alguma coisa lá no centro da cidade, né, e estava fazendo calorão, aí a Pró às vezes entrava lá na igreja da Senhor dos Passos para descansar um pouco e tomar uma fresquinha, porque a igreja é tão agradável o ambiente, é tão fresquinho, né, que parece que tem ar-condicionado na igreja, de tão fresquinho, e o teto dela é muito lindo, né, a estrutura da igreja é muito bonita, e aqui, olha só, essa foto era como ela era antigamente, olha só, mas para a Iane, a Igreja Senhor dos Passos, hoje em dia tem torres, pois é, nessa época aqui ainda não tinha torres, né, e aqui, ó, é o prédio que hoje em dia, já funcionou farmácia ali nesse prédio, já funcionou, é, como é que fala, restaurante, hoje em dia tem várias lojas lá, né, já funcionou loja de suco de fruta, de sandália, de um monte de coisa, ó, é, de ótica, né, e aqui desse lado de cá, olha, que não está dando para ver a imagem, desse lado de cá está a prefeitura, né, olha como está diferente essa imagem, gente, né, aqui mais para frente, se a gente fosse caminhando aqui desse lado, a gente ia encontrar o correio, né, os correios, então, olha como eram as ruas, né, hoje em dia a gente tem sinaleira, a gente tem faixa de pedestres, né, aqui tem o posto da polícia militar, aqui tem barracas desse lado, a rua está totalmente diferente, né, então vejam como o homem, o ser humano modifica o espaço, né, a cidade precisou crescer, avançou a tecnologia, mas olha como era diferente, né, a gente não vê nem muito os postes, né, olha o poste aqui pequenininho, hoje em dia os postes são enormes, cheios de fios, né, pendurados, né, olha só, a gente viu o céu todinho, né, nessa foto, imagina, olha só como mudou, assim, antes de eu mostrar como mudou, ó, essa foto aqui foi quando a... começou a fazer uma... as mudanças no prédio da igreja, né, e aí a própria trouxe uma curiosidade sobre a igreja Senhor dos Passos, né, olha só, o comendador, né, que era um político, né, da época, Felipe Pedreira de Cerqueira, ele teve, né, ele recebeu a permissão, né, do governo, dos políticos da época para construir uma capela e um cemitério, né, aqui, né, a igreja, né, começou, ela funcionava, dentro dela funcionava uma capela e um cemitério, e é comum, sabia disso? As igrejas terem, né, um local onde eram enterrados os mortos daquela época, né, então às vezes a gente entra na igreja e tem lá no chão escrito aqui, já, né, ou seja, está enterrado, né, fulano de tal, então em Salvador também é comum e aqui em Feira também tem igrejas, às vezes as pessoas não sabem, né, mas é porque antigamente as famílias, né, mais ricas, elas não, não, existia um cemitério, né, onde eram enterradas as pessoas mais pobres e as famílias mais ricas, elas faziam uma capela, né, para enterrar os seus entes queridos, né, e aí essas igrejas ao longo do tempo elas foram, né, sendo, os cemitérios foram desativados, mas ainda estão lá, né, o registro, tem lá os túmulos, né, a placa dizendo quem é que está enterrado lá, às vezes alguns padres eram enterrados nesses lugares, né, ou pessoas de famílias ricas que ajudavam a igreja também eram enterrados nesses lugares, então, essa aí na Senhora dos Passos também tem essa curiosidade, né, aí aqui, ou a Pró não colocou a foto, mas já já eu procuro para vocês aqui, e posto, já antes de encerrar nossa aula, a Pró vai procurar a igreja Senhor dos Passos, deixa eu ver logo o que você acha aqui, ó, para vocês verem como ela está bonita, diferente hoje, Senhor dos Passos, a Pró vai colocar aqui no Google rapidinho, aqui, deixa eu pegar uma foto dela e vou colar aqui no slide para vocês verem, olha lá, tem umas torres bem grandes e pessoas, né, que estudam a arte, estudam literatura, as pessoas hoje, elas vão, né, para essa igreja para estudar arquitetura, olha só, as torres que ela tem, que ela tem vitrais, né, ela tem uma estrutura que se chama, voltada para o barroco, né, meio gótico, né, ela não tem cores no, no, diferente das outras que a Pró mostrou para vocês, a, a cor dela é uma cor mais escura, né, mas quando você entra dentro da igreja, entra dentro, né, você vai para dentro da igreja, ela é toda clara, né, toda bem, como a Pró falou, bem fresquinha, iluminada, né, e tem essas torres, é bem bonita, e é um marco de nossa cidade, né, Olha só, agora a diferença daquela primeira foto que a Pró mostrou para vocês, que não tinha, ó, não tinha, não tinha postes, né, não tinha outros prédios do lado, olha a diferença, olha como ela está hoje em dia, né, então aqui do lado tem, tem lojas, né, tem os postes aqui de iluminação, aqui tem a faixa de pedestre, tem as sinaleiras, como a Pró falou para vocês, olha só como a gente modificou, né, esse espaço, tá bom? E a própria igreja foi modificada, ela passou por várias reformas, a última, né, foi, acho que há alguns anos atrás, acho que 2010, se não me engano, começou, terminou a última reforma da igreja, né, em que ela ganhou esses acessórios, esses adereços aí, concluiu a obra da Igreja Acima dos Fatos. Essa aqui, outras igrejas agora, né, que não são tão históricas, mas também tem uma história em nossa cidade, né, não são tão antigas quanto a da Matriz, mas também são igrejas que carregam, né, a história de Feira de Santana. E várias pessoas aqui da Redondeza, né, perto de nossa cidade, elas vêm para cá para participar de atividades, né, são igrejas que são bem conhecidas pela população que mora em volta da nossa cidade. Aqui, essa igreja é a Paróquia de Santo Antônio, né, ela fica perto da Escola Santo Antônio, fica perto da Avenida Presidente Dupra, também é uma igreja muito bonita, né, acontecem várias cerimônias lá, como as outras, né, de casamento, batismo, missas fúnebres, né, quando morre algum fiel da igreja, eles fazem as missas, então também é uma igreja muito bonita por dentro, né, ela tem essa parte aqui, ó, e isso, ela é conhecida como a igreja dos capuchinhos, né, porque são os padres, é... Como é que chamam eles? Dos capuchinhos dominicanos, né, alguma coisa assim. Isso. Eles que administram essa igreja e também a escola, né, e aí a igreja tem essa estrutura, né, e aí olha como a Pró falou para vocês, né, a Pró está falando de igreja, de religião, não, a Pró está falando de história e a Pró está falando de arquitetura, olha só como é diferente, né, a arquitetura dessa igreja, né, é muito interessante isso. Outra agora, ó, a paróquia Nossa Senhora de Fátima, ela fica localizada ali na João do Val, perto do shopping, né, é também uma igreja muito bonita. Outra que a Pró trouxe é a paróquia Senhor do Bom Fim, a paróquia Nossa Senhora das Graças, a Pró está trazendo só para vocês verem a estrutura, né, a arquitetura das igrejas e vai ser útil para uma outra aula que a gente vai ter, que vai envolver conhecimentos matemáticos, então já fica de olho aí na estrutura das igrejas, né, como elas têm um formato diferente, né, de uma casa normal, também não tem a estrutura de uma loja, né, elas têm uma arquitetura totalmente diferente, é um prédio diferente, né, a gente já, ao observar essas igrejas, a gente já percebe, né, que elas são diferentes, né, e aí nos povoados de feira também a gente observa essas igrejas, né, a gente observa como é importante para os moradores dos povoados e das cidades terem templos, né, em que eles vão fazer suas preces, suas orações, né, e como esses locais, eles fazem parte da história, não apenas, né, dos moradores, mas do próprio local, né, então, aí perto da sua casa, será que tem alguma dessas igrejas? Você já visitou alguma delas, né, visitou, se você não visitou já como um fiel, né, como alguém que participa dessas igrejas, mas como alguém que é um historiador, ou um cientista, né, um pesquisador da história, então é importante a gente ter esse olhar também, né, então, quando você passear pelo centro de nossa cidade, passe observando esses prédios, né, são prédios que, como a Pró falou, são antigos e precisam ser protegidos, né, pelos órgãos de proteção a prédios históricos, né, então, aqui, é, as pessoas não podem fazer reformas nesses lugares sem pedir autorização, então, para mexer na estrutura aqui, por exemplo, ou se quiser, é, ah, eu quero reformar, quero fazer uma outra parte aqui na igreja, não pode fazer assim, de qualquer jeito, tem que pedir autorização, porque é um prédio muito importante para a história, e não pode mexer de qualquer jeito, tem que ver o que é que vai mexer, se vai alterar, né, o formato, porque aqui, ó, as igrejas, geralmente, quando nós vamos, elas trazem aqui, em alguma parte da fachada, elas trazem o ano em que elas foram construídas, né, então, se a gente alterar qualquer coisa aí na estrutura da igreja, vai descaracterizar essa igreja, né, então, vai descaracterizar essa construção. Em Feira de Santana, aconteceu muito isso, né, muitos locais, muitas casas que eram antigas, casarões, eles foram demolidos, eles foram reformados, a fachada, hoje em dia, é escondida por fachadas de lojas, né, e isso tudo vai modificando a história, a gente já não sabe mais em que ano foi construída aquela edificação, né, então, as igrejas, como a Pró falou, elas são um elemento muito rico para a gente estudar a história, né, saber como é que as pessoas de antigamente construíam as casas, né, quem é que construíam essas especies locais, quem frequentava, né, Então, a Pró queria compartilhar com vocês também uma coisa bem interessante, né, lá em Salvador, né, fazendo esse paralelo com a história, lá em Salvador tem uma igreja em que as pessoas, antigamente, na época da escravidão, as pessoas negras, elas não podiam, né, estar no mesmo lugar que pessoas brancas, então, elas ficavam no lugar onde eram guardadas, né, os carrinhos, os meios de transporte em que as pessoas brancas eram levadas, então, eles ficavam bem longe, eles não conseguiam ver o altar, né, então, quando a gente visita essas igrejas lá, e aí o guia turístico, ele vai explicando tudo, como foi construído, cada pedacinho ele vai explicando, né, então, até isso aqui, ó, deixa a Pró compartilhar de novo com vocês, até elementos, assim, que a gente acha que são, ah, só são bonitos, mas tem uma explicação, né, até essas partes aqui, ó, que se chamam arabescos, né, até isso aqui, o guia turístico explica por que que eles usavam esses detalhes, né, por que esse símbolo aqui, né, por que essa janela dessa forma, então, hoje em dia, as janelas não são assim das casas, né, então, antigamente, tinha uma explicação de por que ser dessa forma, né, aqui nessa também, a da matriz, olha só, deixa eu mostrar aqui, a da matriz tem uma justificativa, uma explicação do por que, ó, ter essas torres desse jeito, por que ter a janela, ó, com esse formato, essas três desse formato e essas desse formato, né, então, tudo tem uma explicação, tá bom? Então, eu gostaria de convidar vocês pra quando vocês forem aí passear, precisou ir ao médico com a mamãe, com o papai, quando passarem pelas ruas aí do centro da cidade, vocês passarem por uma construção como essas aqui da igreja, né, antigas, vocês vão observar ou procurar pra ver se tem alguma data dizendo qual foi o ano em que elas foram feitas, geralmente elas foram feitas há bastante tempo, né, então, são bem antigas, e a gente percebe que são antigas, ó, justamente pela forma que elas eram construídas antigamente, tá bom? Então, quero ver aí um monte de historiador, um monte de historiadora mirim, pesquisando aí, né, observando as construções de nossa cidade, as igrejas, tá certo? Então, é isso, gente, a gente vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido essa aula, e que vocês possam aí, ó, serem investigadores da história, tá certo? E também analisar, né, serem críticos e ver como é que o ser humano modificou esse espaço, né, por que será que ele fez isso, será que teria outra forma de modificar esse espaço, sim, mudar tanto a história da cidade, né, então, ser crítico também nesse sentido, né, A própria prefeitura, ela também tem uma construção diferente, né, que lembra também a construção dessas igrejas que a Pró falou com vocês, e a que é diferente de todas essas que eu mostrei pra vocês, é a da igreja do Senhor dos Passos, né, que, como a Pró falou, tem aquela fachada, né, aquela cor por fora, toda meio cinza, né, não é pintada de uma cor, né, mas aí eu convido a você, pede a mamãe, o papai, quando for na rua, pra entrar lá na igreja pra você ver como ela é linda por dentro, né, ela é toda clara, branca por dentro, tá certo? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, e eu quero ver vocês na próxima aula, tá bom? Um beijão e até mais, tchau, tchau!